Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e a gente tá aqui no servidor do NA pra fazer um torneio de luta agora que eu peguei level 43 eu posso fazer o torneio, se não me engano você tem que ter level 40 mas antes disso deixa eu mostrar minha conta aqui pra vocês rapidão eu tô com 7k e 300 de força então a gente tá bem fortinho aí, bem danoso antes de começar o torneio deixa eu upar minhas habilidades da guilda aqui né mano a gente tem que ir bem forte porque tem uns caras bem forte aqui no server, tem uns maluco aí que vai querer passar rolo em nós e vocês estão ligados que comércio de servidor tipo, tem uns mano que se destaca então eles vão matar todos os nossos ninjas então tem que ficar muito ligado nisso porque é difícil fazer o torneio no começo de servidor ainda mais quando você não é cacher né, aí eu tô com o bagulho do pódio aqui mano, eu tô em primeiro lugar, passei a rola no gringo tá lascado, olha o liquid aí bolado moleque, terceiro lugar mano, o liquid tá foda também tem o mano Patife aqui ó, salve pro Patife, ele que é o mais forte do servidor, tá na nossa guild aí, BR também parabéns pro Patife e deixa eu ir lá pro torneio né, tentar fazer aqui rapidão, foda que no começo só tem os mano top né, só os Vika mas a gente vai dar de cara com eles aqui mesmo, tentar pegar umas lutas da hora aqui pra mostrar pra vocês e vamos que vamos mano lembrando que eu peguei a Sakura né, consegui pegar minha Sakura aí da grande guerra eu tenho o Iruka, então eu tô com um ninja legal aí, dá pra brincar e vamos ver quem que vai ser o primeiro desafiante mano é o Bonryu mano, o Bonryu também é um maluco forte aqui vai dar ruim hein, tô até vendo já, o cara tem o Gaara é Cacher né mano, esses Cacher aí é os gringos que é Cacher safado como ele não tem ninguém que possa parar a esotérica, eu posso ligar meu plano aqui tudo bem de boa e tentar dar dano nesse cara aqui nesse Cacher safado sem vergonha ai ele tá com aquela esotérica da moeirada né, de ficar limpando status então é bem complicado o bom que a Sakura tanca pra caramba né, você viu que ela tá uma dano e já recupera em vida então é bem de boaça deixa eu ver se eu consigo, opa tá querendo ligar plano Feio não vai ligar plano na nossa cara assim não mano ó deu bastante dano, eu consegui levar a dança arena dele logo de cara aí sim moleque já deu ruim pro mano aqui a gente já invoca as barata aqui já olha as barata mano as barata elas tem muita vida Feio aqui no começo do jogo olha é muito difícil os os ninjinha, os minionzinho conseguir matar ela então é muito roubado Feio, você pegar a Sakura da Grande Guerra no servidor aqui no início é é tipo você quebra o meta do jogo eu achei uma ninja muito roubada duas estrelas eu acho que a galera que pegar a Sakura aí da guerra aí tá feito mano o ruim que torneio de luta em servidor recente ele não é entre servidores né é só o seu servidor então tem muito nego top aqui eu vou acabar apanhando quando achar a luta eu volto ó voltou rapidão eita mãe o Bomber o Bomber ele é daqui da guild mano nossa vacilo Feio salve pro Bomber aí 171 é uma pena que é da guild né mas acontece esse servidor novo é assim mesmo não tem como a gente evitar pegar nego conhecido deixa eu ligar meu plano aqui olha o Bomber aqui eu posso focar um outro dele porque eita nós porque o o lamina já tá bem miado já ele vai virar podre o turno então a gente pode focar o o mano ali o da o capetinho ali o gremlin tranquilo ó a gente já conseguiu levar praticamente todos eles já o campo é muito forte né mano você ter o campo ser ser mil rolê dos caras porque dá muito dano ó o patife aí já mandei salve patife salve patife salve o x-ra-prozinho é tudo escrito mano esses caras são foda obrigado pelo carinho de vocês aí até que no servidor dna o pessoal eita porra o onimusha mano o onimusha é foda ele é top ele é um dos top aqui do server então a briga vai ser boa mano ele é forjado na sujeira esse daqui com certeza lá do s-43 e vai ser foda mano enfrentar ele vamos ver o que ele tem pra nós aí eita porra deu muito dano na minha sakura ali moleque olha lá ele gastou caralho ele já matou minha sakura feio fodeu mano fodeu Bahia aqui a gente vai perder mano ele é muito forte ele tem 7k quase 8k de força é um mano muito forte e pior que eu acho que o meu segundo movimento é pior que o dele tá ligado olha lá ó ele vai atacar primeiro que eu aqui no segundo se não eu conseguia parar ele carai eu tomei muito dano a sakura não aguentou não mano a sakura peidou foda que a gente não conseguiu nem dar nenhum prejuízo pra ele né a gente tá de cara com o man dele aqui mas man cês tão ligado aqui não morre caralho ele do meio muito dano mano aí é zoado feio aí aí é roleplay já para ele de ligar campo ali ah leva o narutinho pelo menos ai ai dá um murro nesse naruto nesse moleque folgado morre morre diabo nossa será que mata no veneno meu deus ele não morreu no veneno ah mano mata o naruto dá prejuízo pra esse porra não ah mano eu queria dar prejuízo pra esse gringo safado sem vergonha ah mano ele é muito forte cara será que eu tenho como ressuscitar esse povo caralho 50 bagulho feio nossa é muito caro mano deixa eu ver aqui quanto que eu tenho quantos eu tenho nossa eu posso ressuscitar os três feio e acabou poção ah acho que devia ser balanceado esse negócio de poção aqui eu acho que você poderia tipo usar menos tá ligado quando você ressuscita é no comecinho assim do server que você tem pouca poção que é muito caro mano imagina é 50 cada bonequinho feio e aqui você é no começo do server você perde muito rápido os ninjas ai é zoado mano é importante que eles estão vivos que eles estão bem tão saudável e começa de servidor é assim mesmo mano aqui é pega pra capar a gente dá o azar mesmo de cair contra os top ai não tem como e o maluco lá nossa é muito forte mano cê é louco matou a minha sakura ali minha sakura não entendeu nada ela só aceitou ela só se entregou o foda que aqui ela tá tendo que tancar tudo né mano esses cara bota nego lá em cima ó o macauã não conhece não mano é esse gringo passa rola no gringo o foda que essa você joga as esferas do dragão em um clone você não ativa aquele baguinho de combo mais tá ligado ai é zoado você não ativa combo de hit quando você bate em um clone porque ele morre muito rápido mas eu fiquei perplexo mano e tomei muito dano na sakura ali sendo que ela era pra tancar os roleplay mas já tá com os paranauia invertido e aqui a gente pode focar o acho que vou focar o sasco dele tá aqui na frente a gente já leva esse sasco aqui já eu não sei quanto de dano eu vou conseguir dar nesse mano ah eu acho que eu posso parar esses chamas feio aí ó ah moleque eita porra morreu mano faleceu cara aí dei muito dano nossa só eu quero terminar esse torneio mano não quero perder eu quero pegar tudo os prêmios eu não queria parar na metade tá ligado porque ajuda demais eu quero pegar o máximo de pergaminho de selamento possível pra mim poder pegar uns ninjinha top aí e as lutas são rapidinho né nossa né aquela enrolação do br aqui é é muito rápido mano a luta é decidida porque o pessoal é fraquinho então ou você morre muito rápido ou você mata muito rápido ó mano aqui tem a xiu mano tem que ficar esperto cara aí é fortinho também eita porra ah feio cara que to mano melhor pra nós hein porque eu quero terminar essa porra eu quero os prêmios a gente não quer fazer show mano que não começa o servidor aqui a gente não é nada aqui a gente é é lixo então quanto antes a gente terminar esse negócio aqui melhor pra não complicar pro nosso lado mano porque você viu quando aparece os top lá o top 10 ali já é complicado pra gente que eu roubei o pódio dele então ele deve tá muito puto comigo mano ele que é o dono do pódio eu fui lá e roubei na moral mesmo então pensa em alguém que tá puto é aquele unibuxa e quando achar eu volto achou a luta aí o nosso último desafio ah o macauã mano ah sacanagem com o macauã feio coitado do macauão de novo pegou nós aí é roleplay feio aí aí é a zoeira ó o vacilo que o macauã ele tá cacando no primeiro movimento aí é zoado porque se a gente tem plano em em movimento depois dela a gente consegue roubar o plano dele então isso daqui só é bom pra Kurama mano você pode botar o plano no primeiro movimento ali ainda mais no início do servidor tá ligado você coloca é só pra Kurama só pra fazer Kyuub pra ativar o plano mais rápido nada de botar ali pra PVP porque se o cara tiver um plano qualquer ali ainda mais que daqui a pouco vai tá cheio de Sasuke eu nem recomendo fazer isso aqui de botar plano em primeiro aí é zoado ó terminou mano aí sim hein sei olha o bagulho aqui pegamos tudo aí é top aí é nice filho da puta aqui desse unibuxa do caralho ah ele pegou os molequinhos mano tá se achando né e o pódio lá e o pico shinobi você manja? seu otário esse gringo safado aqui ele me perseguiu numa batalha dos sábios aí mano eu acho que eu não coloquei no canal ainda mas vou ver se eu coloco no canal o viado me perseguiu na batalha dos sábios safado sem vergonha então agradeço aí quem assistiu o vídeo deixa eu mostrar o ranking aqui do servidor pra vocês olha o patifão aí tá em primeiro a sorte que ele não é youtuber né mano o júnior o shiha é o quinto aqui eu acho que se não me engano ele é youtuber o mano aí bem forte e ele tá com 7k e pouco mano bem zika pegou os abos hein tem a reinato 3 estrelas mano aí tá tá forjado moleque e eu tô aqui em nono quem mais tá aqui aqui ó meu filho ali salve filho ou junin nelba não sei quem que é mas é mano aqui da guild também salve o branzo aí ó salve pro branzo mano o maluco zika aí da guild também o liquid tá aqui em 28º tá subindo também tá tá se forjando na sujeira já já ele aparece com um Naruto Senin aí vai vendo olha o madara aqui mano salve pro madara o madara também tá bem top quem mais tá aqui que eu esse cadê não tem aquele mano lá do Rubens eu não sei onde o Rubens tá não mano olha o capitão nascimento aqui ó nosso mano biplayer eu acho que é ele mano salve pro biplayer tá aqui também tá tá se fortalecendo ó o Rubens tá aqui também é nóis a Nanda né a Nanda aqui deu uma sumida não sei onde que a Nanda tá velho será que ela fora de jogar não sei deixa aí nos comentários se você sabe do paradeiro da Nanda procura-se a Nanda porque eu não sei onde que ela tá não mano então é isso pro vídeo pra não deixar muito longo né só queria mostrar o torneio pra vocês brigadão aí pra quem assistiu e até o próximo vídeo mano valeu